Muito bem, meu amigo, você que nos acompanha aqui na programação da TV Rio Garças sabe que nós realizamos rodadas de entrevistas com as candidatas à vaga de conselheiro tutelar aqui do município de Alto Garças. Rodadas que foram encerradas ontem aqui no nosso município. No entanto, é sempre importante a gente destacar para você que está aí do outro lado que o convite foi feito para os 12 candidatos que estão à disposição, ficando a critério dos mesmos vir ou não até os nossos estúdios para se apresentar para você aí do outro lado. E para fechar esta rodada de entrevistas, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Glauciene Fraga, para falarmos deste processo de escolha para os novos conselheiros tutelares aqui da cidade de Alto Garças que se aproximam. Glauciene, primeiro, boa tarde para você. Bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde. Muito obrigada, Luiz, pelas portas que sempre abrem aqui para todos nós. Muito obrigada e gratidão. Sem dúvida. Olha só, vamos começar essa nossa bate-papo falando da importância deste processo de escolha para todos os municípios do nosso país. A gente sempre tenta conscientizar a população, Luiz, porque não é uma eleição que é obrigatória. O que acontece? A maioria das pessoas fala, não vou, não vou e tal. Mas as pessoas têm que se conscientizar, porque o direito é democrático. Então, todas as pessoas que, ao invés de julgarem, tentem estar lá votando, escolhendo o seu conselheiro tutelar, tentem participar desse exercício de democracia. Então, é muito importante a pessoa estar lá e escolher para depois não ter que julgar à toa. Bom, a gente sabe que, infelizmente, a gente acaba vendo várias pessoas, após esse processo, questionar o trabalho dos próprios conselheiros. Por isso que é importante essa pessoa ir lá e depositar o seu voto de confiança. É como eles dizem, né? E depois ela pode ir cobrar do conselheiro. Isso, isso que é importante, né? É como na eleição de vereador, prefeito normal, né? A gente tem que procurar os nossos direitos e deveres. Então, a partir do momento que você vai lá, que você vota, você tem o direito e o dever de cobrar do seu candidato, do seu prefeito, do seu vereador e do seu conselheiro tutelar. Fala assim, eu te escolhi, eu te coloquei você lá, justamente para você defender os meus direitos, defender as nossas causas. Então, por isso que é importante toda a população estar lá. Bom, e vamos falar de como que tem sido, né? A gente está caminhando na reta final, dia 1º de outubro, essa eleição. E como que foi esse processo no geral, você como presidente acompanhou aí? Isso, menos de quase uma semana aí só, né, Luiz? Já os 45 segundos do tempo, já o coração já acelera. Mas assim, foi bem tranquila, graças a Deus. A gente preocupa bastante, né? Até pelos candidatos e tudo mais, para que não ocorra nada contra eles e tudo mais. A gente, são pessoas como nós, que estão lá também tentando defender os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, foi um processo bem, assim, tranquilo, gostoso. Diferente de outros que já tivemos, assim, bastante dificuldade. Então, assim, eu como estou na presidência do conselho, acaba que chega todas as queixas até a mim, né? Então, assim, para mim foi bem tranquilo. Alguma outra coisa que teve, a gente conseguiu resolver por ali. Então, assim, foi tranquilo. E está sendo, espero que esteja. Ainda temos essa semana toda aí até sexta-feira de campanha. Então, assim, espero que seja, decorra totalmente tranquila aí até sexta-feira. Sem sombra de dúvidas. E, Glauciene, como que vai funcionar, né, esse dia 1º de outubro aqui na nossa cidade? Isso. Ela é uma eleição unificada, ela acontece em todo o país na mesma data. Ou seja, 1º domingo do mês de outubro, né, a cada 4 anos. Então, assim, vai começar das 8h, vai finalizar às 17h. Vai ser na escola de Carlos de Almeida Couto, que era a antiga escola Oscar Soares, né? As pessoas acabam confundindo, porque é tudo muito novo ainda, né? Mas é a antiga escola Oscar Soares. É um colégio amplo, um colégio grande, né? Hoje, lá funciona uma escola municipal, a Carlos de Almeida Couto. Então, para toda a população que quiser, exerça seu dever e direito, por favor. Então, dia 1º de outubro, na escola Carlos de Almeida Couto, estaremos todos lá recebendo vocês com muito carinho. E tenho certeza que as conselheiras e conselheiros tutelares vão estar lá agradecidas por vocês estarem exercendo a cidadania de vocês. Bom, e quais são os documentos necessários para realizar essa votação? Isso. Como em outra eleição comum, essa também não vai ser diferente. Vai ser necessário, então, estar levando o título de eleitor e o documento com foto, né? Os dois documentos. Até sem o título, às vezes, até vota. Mas sem o documento com foto, não vota. Bom, a campanha, a gente tem acompanhado que, ainda mais nós aqui da TV Rio Gás, que realizamos rodada de entrevista com alguns candidatos que quiseram estar aqui conosco, é uma campanha que tem prazos, né? Então, até quando o conselheiro tutelar pode realizar a campanha? Isso, até a meia-noite do dia 29. Até a meia-noite do dia 29 ainda serão aceitos campanha. Depois disso aí não será mais. Terão que ser retirado toda e qualquer campanha das redes sociais. Então, tudo que leve a pedir voto, alguma coisa nesse sentido, então, a partir da sexta-feira, da meia-noite da sexta-feira, né? Já virando pra sábado, então, já não será mais permitido campanha nenhuma por parte dos candidatos. Bom, e se a população que está nos assistindo, que é fiscal, a gente acredita, né? Isso. Presenciar algum tipo de situação, como que deve se proceder? Isso. Como todo o processo em si, nós temos uma comissão, né? Uma comissão eleitoral que está pra receber todo e qualquer tipo de denúncia, né? Hoje estamos ali na sede da terceira idade, estamos recebendo as denúncias lá. E espero que vocês sejam os nossos fiscais, os nossos olhos, e estamos lá pra resolver toda e qualquer interferência que acontecer referente à eleição. Bom, Glaucene, pra gente fechar essa nossa conversa, mais uma vez, eu gostaria que você enfatizasse pra nossa população, né? Essa participação neste processo, a gente pode dizer como processo eleitoral, esse processo de escolha. A gente não gosta muito de usar essa palavra eleitoral, mas como as pessoas entendem melhor como eleitoral, porque tem um voto, né? O processo de escolha, gente, é de suma, suma importância dentro do município. Por quê? A gente fala assim, ah, mas eu não sou obrigada, por que eu vou estar lá, né? Em primeiro lugar, nós somos cidadão. Todo cidadão tem que exercer o nosso direito, né? Está no ECA lá, é dever de toda a sociedade, do Estado, da família, de proteger e selar pelos direitos das crianças e do adolescente. Então, se a gente tem esses soldadinhos, né, que são os conselheiros tutelares, por que não, né, colocarmos lá, escolher alguém da nossa confiança, escolher alguém da nossa índole, alguém que vá nos representar bem lá dentro do conselho. Então, assim, pesquise quem é o seu conselheiro tutelar, quem é a pessoa que você quer escolher para estar lá dentro, pesquise a vida dele. Então, será que essa pessoa realmente vai me representar lá dentro? Então, assim, esteja lá no dia 1º, vote, leve seu documento, vamos com calma, tranquilidade, que será urna de lona, será no voto impresso. Então, para quem votou, que queria, voto impresso, vai ser realizado o voto impresso e estará lá. Vamos votar com calma, não precisa de pressa, teremos 6 urnas, o Tribunal Eleitoral está fornecendo para a gente aí 6 urnas, espero que seja tranquilo. E estaremos lá para resolver qualquer situação que acontecer. Bom, Glossiane, você falou sobre as urnas, né, alguns municípios aqui da nossa região, inclusive municípios até menores que a Autogastas, conseguiu urnas eletrônicas. Por que o nosso município não conseguiu? Nem todos os municípios conseguem, a eleição passada a gente também não conseguiu a urna eletrônica, né, mas o que também não é ruim, o que estava comentando com as meninas, não é ruim. Eu acho até mais fácil a urna de lona, por quê? Porque se vira a urna eletrônica, precisa de vir um fiscal do TRE para poder estar, né, que a gente não tem essa habilidade toda para mexer com a urna eletrônica. Mas eu creio que vai dar tudo certo também, tá? Ter alguns municípios, por exemplo, Autaraguaia também será voto impresso, né, e eu creio que ele é melhor. Sem sombra de dúvidas. Glossiane, em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação, você como presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, nós queremos aqui agradecer a confiança que vocês colocaram no nosso trabalho, por estar, né, aqui realizando rodadas de entrevistas, eu acho que o que nós fizemos aqui foi extremamente importante para apresentar para a população aqui do nosso município um pouco mais os candidatos. E assim, a nossa palavra mesmo para vocês é gratidão por confiar no nosso trabalho e com toda certeza estaremos aí sempre junto com vocês lutando pelos direitos das crianças e do adolescente, viu? Com certeza, a gente que agradece, em nome de toda, que eu também sou, estou trabalhando no CRAS, estou como coordenadora lá do CRAS, então, em nome de toda a Secretaria de Assistência Social, né, e do Conselho, principalmente do CMDCA, um abraço, meninas, que vocês não puderam estar aqui, sei que vocês queriam muito estar aqui junto comigo, né? Um abraço para todas vocês, não sei se vocês sabem, mas o Conselho, ele não é remunerado, então, essa pessoa trabalha voluntária, né, voluntariamente, então, assim, estamos lá os guerreiros defendendo, né, e fiscalizando os direitos das crianças e dos adolescentes. E temos essa parceria, que é a de vocês aqui da TV Rio Garças, que sempre que a gente precisa, tem alguma causa, está aí junto com a gente, está divulgando o nosso trabalho, divulgando todos os nossos projetos. Muito obrigada, TV Rio Garças, em nome de Luiz Otávio, já agradeço toda a direção da TV Rio Garças, muito obrigada. Bom, e nós que agradecemos, as portas estarão sempre abertas aqui para outras entrevistas, e eu tenho certeza que esse processo será aí muito calmo, muito tranquilo, e a gente vai estar lá fazendo essa cobertura sem sobra de dúvida. Muito obrigado mesmo, e volte outras vezes aqui, tá, para estar sempre aqui junto com a gente, tá bom?